O ex-presidente Jair Bolsonaro, em mais dez investigados, deve emprestar depoimento hoje à Polícia Federal naquele inquérito que apura a suposta tentativa de se dar um golpe de Estado no Brasil. Apesar de ter sido intimado, Jair Bolsonaro já adiantou que vai ficar em silêncio na oitiva desta quinta-feira. Além dele, foram intimados a prestar esclarecimentos outros ex-aliados, entre os quais Valdemar Costa Neto, presidente do PL, os ex-ministros Walter Braga Neto, da Defesa, e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, também da Defesa. O ex-ministro do GSI, Augusto Heleno. Ao todo, são 14 pessoas. Além deles, a gente também tem que, temos também a informação de que vão prestar depoimento, o Felipe Martins, que foi ex-assessor internacional da Presidência da República, entre outros personagens, tá? Esses depoimentos vão ser prestados de forma simultânea, ou seja, os investigadores vão conversar com todos ao mesmo tempo, mas cada um em sua respectiva sala. Qual é a ideia, tá? Qual é a dinâmica, qual será essa dinâmica do depoimento de hoje, tá? Os investigadores vão estar com um ponto eletrônico, trocando informações sobre o que cada um dos depoentes vai falar. E, a partir daí, estes investigadores vão explorar possíveis contradições, omissões ou equívocos, né, que forem falados ao longo do depoimento de hoje. Então, é bom lembrar que esse depoimento, esse mega depoimento, começa às 14 horas e 30, e aí ele não tem hora pra acabar. O ex-presidente da República, ontem, em entrevista à CBN de Recife, ele negou qualquer intenção de se dar um golpe de Estado, tá? Essa entrevista que ele deu foi uma entrevista um pouco mais longa, e ele falou sobre as acusações feitas pela Polícia Federal, tá? É bom lembrar que a gente vai acompanhar esse depoimento aqui na íntegra, em O Antagonista, e a gente, quando tiver detalhes sobre o que forem falando os depoentes, nós vamos, né, nós vamos informar a vocês. Matheus, nós já temos aí a manifestação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre esta investigação? Pra duas coisas. Pra mostrarmos, para o Brasil, para o mundo, uma fotografia de verde e amarelo do candidato que foi derrotado em 2022. Isso é. E, nesse momento, além da fotografia, eu me defenderia dessas acusações, com a mais importante, eu agradeço à Rádio CBN, tá certo? Sobre esse golpe via, o golpe constitucional de Estado e Sítio, que não foi dado o primeiro passo sequer para a decretação do Estado e Sítio. E, repito, a palavra final do Estado e Sítio é do Parlamento brasileiro, não é do Presidente da República. O senhor vai repetir essa... Lógico, mais pausado, menos coisas, até porque isso daqui que você está fazendo com a gente aqui vai ter repercussão no Brasil todo. E eu apelo a todas as autoridades, como esfriar, como diminuir essa pressão. Eu, no momento, nem cidadão eu sou, porque eu estou sem direitos políticos. Vocês estão com a força, vocês estão com o poder. Me aponte aos quatro anos do meu governo, se eu perseguir alguém, se eu perseguir um filho do Lula, ou quem quer que seja de esquerda, se eu falei, determinei que a Polícia Federal, via Ministério da Justiça, abrir-se inquérito contra quem quer que seja. Me responda. Eu não persegui ninguém. Por que essa perseguição é em cima de mim? Porque a gente ficou com o capital político. Durante essa entrevista, o presidente falou, inclusive, sobre os atos na Avenida Paulista. Matheus, coloca, por gentileza, aí no nosso GC. Tem bastidor do Wilson aqui nessa tarde de quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024. Ainda falando sobre o ex-presidente da República, ele quer utilizar esse protesto, esse ato do próximo domingo para demonstrar força. A ideia do Jair Bolsonaro e também dos seus aliados é fazer uma grande foto na Avenida Paulista e mostrar, olha, a população está comigo, está com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Só que, para evitar problemas com a Polícia Federal, para evitar acusações de que esse é um ato antidemocrático, o que a organização está planejando? Apenas o Jair Bolsonaro e, no máximo, no máximo, outras três ou quatro pessoas vão pegar o microfone e vão falar na Avenida Paulista. Então, o momento ali de fala do Bolsonaro deve ser um momento muito breve, não deve ser um momento que vai se alongar durante 15, 20, 30 minutos. A ideia é que esse ato seja visto apenas para que o Supremo veja que o Jair Bolsonaro ainda tem força política. Não é um ato que foi pensado para que o ex-presidente da República afronte ao Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um detalhe. Só que aí vem o outro lado dessa história. Os ministros do Supremo estão observando com muita cautela o que vai acontecer no próximo domingo. E isso pode ser utilizado contra o próprio ex-presidente da República. Ontem à tarde, eu conversei com vários parlamentares sobre as expectativas que eles têm em relação aos atos do próximo domingo. Matheus, temos dois blocos, né? Então, vamos começar ouvindo, primeiramente, o senador Cleitinho, lá de Minas Gerais, e também o deputado federal Ricardo Salles. A expectativa é a melhor opção, né? A gente está fazendo isso pela democracia, mas as pessoas acham que é só porque o Bolsonaro fez esse convite. Não, isso é para todo o povo brasileiro, né? Que é a democracia. Então, a expectativa é a melhor opção. Mas o senhor vai para a Paulista no próximo? Estarei lá de 25. Agora, em termos de Senado, o ato de domingo também é uma resposta da classe política em relação ao que tem acontecido lá no Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive com ordens de busca e apreensão envolvendo parlamentares. Como é que o senhor enxerga essa questão? Quer dizer, é necessário que se dê uma resposta à altura de certos abusos ou possíveis abusos lá do STF, senador? São independências, mas deve ter respeito aos poderes. Está faltando respeito nessa casa aqui. Então, mas o ato mais importante do ato é a democracia. É isso que a gente vai fazer. Vamos ouvir agora o Ricardo Salles, que foi, inclusive, citado como possível pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Foi um grande ato. Ato em defesa da liberdade, da família, dos valores, e oportunidade em que o presidente Bolsonaro terá de apresentar a sua versão de tudo isso que está sendo falado sobre ele, se defender das acusações. E, pela primeira vez, isso nunca aconteceu, e o próprio presidente Bolsonaro fez esse convite para que as pessoas compareçam à Paulista. Eu tenho certeza que os eleitores do presidente vão corresponder, comparecendo em massa nesse próximo domingo de aviço. Em sequência, vamos ouvir agora o coronel Telhada e o deputado Rodrigo Valadares, ambos integrantes da chamada bancada armamentista da Câmara dos Deputados. Dia 25 na Paulista, a expectativa é a melhor possível. É uma forma democrática e legal da população se manifestar contra esse governo que não está atingindo a necessidade da população. Infelizmente, o governo atual está trazendo uma série de problemas para o Brasil, não só no agro, não só nas relações internacionais, na segurança pública, e não tem se mostrado a altura da confiança do povo brasileiro. A manifestação é legítima e merece o comparecimento em massa dos paulistas e de todos os cidadãos brasileiros. Aguardamos vocês na Paulista, porque é a melhor saída para o Brasil, em uma saída democrática, onde o povo vai deixar bem claro que não está contente com o que está acontecendo. É necessário parar esse governo e partimos para uma nova situação. Impeachment já! Agora, Rodrigo Valadares. Eu tenho certeza que o movimento do dia 25, a grande manifestação na Paulista, será um dos maiores movimentos de rua que esse país já viu. Será em defesa do nosso Estado Democrático de Direito, do nosso país, da nossa liberdade. Terá deputados, senadores, governadores, autoridades, mas, mais importante, terá o povo brasileiro que vai lá, no dia 25, mostrar a sua indignação com tudo isso que está acontecendo em nosso país. Dia 25 na Paulista, será grandioso. Está aí. A manifestação de vários deputados que são da base de apoio do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Show-Pess Claus the American discord the world. Show-Pess Claus a música. Show-Pess Claus to tie-se em você. Show-Pess da Mitch Allen. Show-Pess, cugewarteada de vaso do ex-presidente da República, Sósia e Tor оказamos aqui, sim, Marcos daaddola de respeito da República. Show-Pess ma nåda- procedura com o valorfe, show-Pess-Soni. É a pergunta opa! Show-Pessus daelenha Qual é a equipe da tristeza? Ensine de que citou